Na boa, vou falar um negocinho raro para vocês, esse GBA Micro aí nunca ficou uma semana na loja, nunca, nunca ficou na loja, nunca, eu já vendi quatro na caixa assim completinho, nunca ficou um na loja, nunca, nunca sobrou de ficar uma semana na loja, e eu quero ele, faz ó, então vamos lá, chat, Saturno Branco, setecentos reais, e esse aqui é Japa, Saturno Branco, setecentos reais, ele está um pouquinho amarelado, tá bom? setecentos reais. Play 1, esse aqui está desbloqueado, desbloqueado, fonte original, o controle é paralelo, e está com um repro do Castelvânia, beleza? 420 reais, 420 reais. Ó, Play 2 Slim, Play 2 Slim, controle branco também, está um pouquinho amarelinho? Está um pouquinho amarelinho, mas o console está branquinho, esse lado, esse lado está um pouquinho parecido com o controle, tá? Porém, o Slim branquinho é difícil de achar, o prata é mais fácil, e está com o joguinho original bosta que eu pus aqui, setecentos e cinquenta, setecentos e cinquenta. Xbox Slim, bloqueado, dá para você entrar na internet com ele, quatro gigas, seiscentos e cinquenta. Não vou baixar o preço do Xbox, porque está difícil de sobrar na prateleira, e está vendendo muito. A galera descobriu os jogos do Xbox, e ele está vendendo muito bem. Nesse aqui eu não vou dar desconto, beleza? Até porque eu coloquei um Minecraft e um Lego. Então, só aqui já tem dois joguinhos bons, beleza? Xbox branco, setecentos e cinquenta. Também está com dois jogos, um Lego e um Destiny. Xbox branco, setecentos e cinquenta. Play 3, esse é o recomendado pela Sony. Play 3, de duzentos e cinquenta gigas. Esse está com Battlefield e um FIFA, setecentos reais. Esse é o Super Slim, é o que tem o melhor poder de processamento. E a correção dos banners, setecentos reais. Play 3, tijolão. Serve para você pôr na porta, para não bater o vento, tá bom? É o 4 USB? Não. É o 2 USB. E, ó, está com HD de um tera, tá bom? E o tio colocou o joguinho nesse? Não, porque eu esqueci. Depois eu pego um FIFA lá para você. Setecentos reais, ó a boiada. Um tera de HD. Um tera de HD. Super Nintendo. Super Nintendo. Esse daqui está com uma fontezinha pirata. Está com dois joguinhos pirata também. Está mais ou menos branquinho aqui, está bonitinho. 450. Não está tão branco, porque é que você viu o branco original. A diferença é para ele, para você. 450. Raridade na live. Vamos lá. Raridade na live. Ó. Nintendo 64 Japa. Na caixa. Está com dois jogos ruins. Serial batendo com manual. console e caixa. Tem o serial na caixa dele também, tá? Aqui, ó. Bom, em algum lugar aqui tem. Está com o serial batendo. O bonitão aqui. Japonês. Está vendo aqui, ó? Japão. 1.200 reais. 1.200. Eu acho caro para o 64? Quatro. Eu acho. Mas é o preço dele. Tá? Japa. Eu já coloquei dois cartuchinhos aqui. Serial batendo. A gente já vendeu um mais caro, porque o isopor estava em melhor condição e a caixa também. Beleza? Xbox com Kinect na caixa. 250 GB de HD. 750 reais. Play 2 Midnight Black. Não vou mostrar. Vocês sabem o que é. Quem não sabe, põe no YouTube aí depois. Está impecável. 2.700 reais. 2.700. É um Midnight Black, tá, galera? Para quem não sabe, ele é transparente. Ele é preto. Fumesão. Play 3 Slim na caixa. Não tem os berços internos. 750 reais. 750 reais. O jeito que o tio abraça o Play 2 é diferente. É só para ele não cair. É o valor, né? É o selo. Agora temos um item basicamente exclusivo para vocês. Já adianto que esse item não funciona no Brasil. Porém, quantas vezes vocês viram? Playstation 3, Japa, Torn. O Torn, ele é um programinha, tá? Que ele tinha tipo uma Netflix, ele tinha uma porrada de coisa, ó. Que era uma central multimídia no Play 3. Funciona no Brasil? Não. Não funciona. Beleza? Porém, está aqui o bundle dele, ó. É uma luva, tá? A caixa é uma luva aqui. E está aqui, ó. Ele tinha integração até com PSP, ó. 1.800. É um Play 3 comum, porém, tem esse equipamento que é o Torn. E ele, ó. Esse Torn aqui, ó. Ele está impecável, tá? Serial batendo. Ó. Olha o naipe da caixa. Tem 320 GB, né? Tem mais. Ó. A caixa parece que você usa loja hoje, né? Ó. O Torn é isso aqui, ó. Ele vem separado, tá vendo? Vem numa caixinha própria pra ele, ó. Vem um disco, né? Exatamente. Vem um disco e vem um programinha que você instala no Play 3. Play 4 Pro. 1.700. Não, esse não é o Pro, não. Esse é o FET, cara. Play 4 FET. Ah, não. 1.700 está caro pra caralho. Desafio PIX, 1.200 reais na caixa. Nossa. PIX. Fete a porcaria. Fete a porcaria. 1.200. Porcaria. Lixo. 1.200. Então, ó. João Henrique Rosa. João Henrique, primeira compra. Manda mensagem no Zap aqui. Vai lá. Fiz uma compra na live. Mano, já era. Perderam a chance. Tchau, obrigado. Agora é o Pro. Dá o Pro lá. 1 e 2, cara. Na caixa aí. Agora o Pro. Não tem que ser o Torn, né? Não tem que ser o Torn. Esse aqui é lixo. Ó. 2.500. 2.500. O Pro. No PIX, porque o tio vai viajar e comer risa e dar com pau até ficar cagando umas duas horas. 2.000 reais. Xbox One X. Esse é aquele que eu já fiz 2.000 no PIX semana passada. Repito, 2.000 no PIX. Diego Teixeira, no cartão é 2,5. Diego, confirma aí. 2,5 no cartão. 2.000 no PIX. 2.000 no PIX. 3.000 no PIX. 4.000 no PIX. 4.000 no PIX. 5.000 no PIX.